Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão. E eu sou o Adriano. E estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. O que tem hoje, Adriano? Hoje nós temos um Beauty Battle bolado aí, meu irmão. E temos a presença de três pessoas aí. Quem são, Mão? Aí, pulando no meio aí, escrito youtuber todo metidão, o Orion. Fala, galera. Beleza? Olha aqui. Nós temos também o Nerdzito. E aí, galera. Beleza? Aqui é o Nerdzito. E também temos aí o Felipe, que é o gênio do ladinho aí. Tromblesse. Ele cri cri, cri cri, cri cri. O idiota foi beber água. Brincadeira. Brincadeira. Então, galera, desde já eu já peço pra dar o like no vídeo. Não se esqueça do joinha, que é muito importante. E lembrando também que o primeiro link na descrição é o link do nosso livro! Então, Mão, como é que eles fazem pra comprar aí, Mão? Você pode entrar, ó. Tem vários links aí. Você pode escolher qual livrinho você quer comprar. Compra lá. Tá na pré-venda. Você vai receber ele aí. Fica ligado que a gente vai pra vários lugares aí pra fazer tarde de autógrafo. Então, você pode ter o livro aí pra gente ir pra sua cidade. E aí, assinar ele e conversar com você. Vai ser bem legal. É isso aí. Então, vamos pra Martina. Dá o joinha aí! Então, vamos lá. Tema futebol, meu irmão. Vai caramba, rapaz. Todo mundo vai ter que construir o futebol. Construir alguma coisa relacionada ao futebol aí, Felipe. Como assim? Pô, tu é burro? É alguma coisa relacionada ao futebol, ué. Futebol. Uma bola. Tem uma estrela na minha mão. Ah, agora tem um bloco. Ih, ué. Não, pera. Deixa de ser burro, cara. Aperta o E. Você vai ter todos os ímpares aí. Nossa, cara é muito burro. Nossa, cara é agressivo. Jogando como um nuvem. Nossa, é muito burro. Meu Deus. Nossa, não tem bola nas cabeças, velho. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo? Cinco minutos. Tá ali em cima, ó. Cinco minutos. Na lateral, é. Na direita. Meu Deus do céu. Tá. Foi a bosta que eu achei. Peraí, irmão. O meu tá ficando bom aqui, hein. Só vamos falar isso, hein. Tá ficando uma bosta. É, o meu também, mano. O meu vai ser a thumb. Tô fazendo um jogador bolado aqui, ó. Ai. O meu vai ser a thumb, mano. Quero ver, então. Quer ver? O teu deve tá uma bosta. Ah, tá. Deve tá uma bosta. Meu Deus. Tá, aí. Ah, eu tô, eu tô, eu não tô gostando desse jogo. Tá dando muita pressão. Muita pressão. Moleque, imagina. Eu tô... A gente teve um outro vídeo que era pra desenhar um youtuber e um outro pra desenhar um... Que era mesmo? Ladybug. Uma Ladybug. Moleque, o da Ladybug saiu do outro dia aí. Meu irmão, ninguém conseguiu desenhar. Ficou horrível. Meu Deus, mano. Pronto. Aí. Olha que lindo. Meu Deus, mano. Olha isso. Tá ficando muito bonito. Que lindo. Nossa. Tá ficando bonito demais, velho. Tá muito quadrado. Que isso. Tá muito quadrado, meu. Ah, tá. Não, mas você tá jogando manicure, você quer uma coisa redonda. Não, seu burro. Ah, não. Ah, pô. Aumentou a pressão. Meu Deus. Só quatro minutos. Aumentou a pressão. Ah, não. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de fazer isso aqui. É alguma coisa relacionada com o t-bol. Poxa, eu tô concentrado aqui, velho. É, fica quieto aí que vocês estão me atrapalhando. Valeu, velho. Caraca, velho. Nossa. Eu tô muito perdido, velho. Não tô, tô ligado. Blair, não. O que que é Blair, não? Blair, não. O que que é ser Blair, não? Ah, velho. É uma coisa meio louca, sabe? Yes. Sim. Aí tem uma votação. O Felipe vai votar ruim pra todo mundo, lógico. Ô, velho. Arm or Stand não funciona, galera. Só tem que não funcionar, senhor. Não funciona, cara. Mano, eu não consegui nem ainda fazer isso. Ó, 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 ó. Três minutos. Ah, tá bom. Ai, para. Problema, vai ficar cedo. Vamos lá. Vou fazer aqui agora. Como é que é lã mesmo? É o inglês, caramba. Ah, é? Deu branco. Vai. Não, tem várias cores. Problema. Eu quero fazer branco, não pode? Não, não. Não. Meu Deus do céu, o que é isso aqui, gente? Aê, pronto. Cadê? Green. Aê, nossa, mano, tá ficando da hora. Tá nada, olha. Tá, velho, tô ferrado. Mano, eu não sei fazer uniforme do Brasil, não, mano. Sem zoeira. Do Brasil? Do Brasil? Sim. Por que do Brasil? Ah, eu tô fazendo Brasil aqui, mano. Irmão, como é que é teia de aranha mesmo? Teia de aranha. Spider web. Ah, é isso, pai. Não, não é não. É o web. Aqui, web. Não é nada, é cobweb. Cobweb, cobweb. Tão me enrolando, né? Só pra eu perder, né? Tudo calculado, né? Aí depois que tu achou, eu falei o certo, tá ligado? Ai, meu Deus. Errou. Tá muita pressão, cara. Um minuto só. Você tem um minuto. Um minuto. Meu Deus do céu. Mano, tá muita pressão. Ai! Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar. Tem que dar, meu irmão. Não vai dar o quê? Ah, meu Deus do céu. Tem que dar, galera. Felipe, dá que conseguir ler? Tô terminando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Meu irmão. Ferrou. Um minuto. Mano, é alguma coisa relacionada ao futebol. O meu... Se alguém falar que não tá... Ai, meu Deus. Um minuto. O negócio aqui não tá indo, gente. Meu Deus, eu também tô. Aí, agora foi. Aqui, aqui, beleza. Meu Deus do céu. Meu irmão ferrou. Caraca. Tem pena de mim, velho. Tem pena de mim quando aparecer o meu, por favor. Caraca, o meu campo é todo torto. Vai ser isso aí. Meu irmão. Quer apostar quanto eu vou ganhar esse trem aqui? É um trem? E é, não tem stand, não. Que vacilo. Eu tentei também colocar. Ah, que vacilo. Não tem. Pô, ferrou minha brincadeira. Nossa, mano. Que da... Ué. Não vai dar tempo. Ferrou. Meio Deus do céu. Ah, eu vou... Vai ter que ser só isso aqui mesmo. Três segundos. Doce. Aê. Pronto. Aê. 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 Ferrou. Não vai dar tempo. Ah, ficou duas linhas. Tô ali, aí. Tá bom. Ficou simplão, velho. O meu, tá bonito. Ué, ainda tem 50 segundos? Não. Olha o meu. Ah, olha só, mano. Ah, que isso. Ah, ficou bacana, velho. Vou dar mais ou menos só porque o óleo sempre ganha. Nossa, ficou legal mesmo, de verdade. Tipo, sei lá. Vota aí. É bem bom. Vota aí, ó. É bem bom. Vota aí. É só você escolher um vidro desse aí pra votar. Olha o meu. Ah, Adriano. Mentira que tu fez isso, cara. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, mano, é um campo de futebol boladão. Ah, mais ou menos. Tá meio torto, mas tá bom. Tá meio torto, né? Meu irmão, é o campo de futebol, meu irmão. Merece a nota boa, aí, ó. Todo mundo vai pôr campo de futebol. Aposto que eu vou ver mais cinco. É. Eu também vou ser campo de futebol. Nossa, esse aí. Nossa. Olha isso aí. Esculpa. O cara não teve nem tempo pra fazer isso. Existe aquele bagulho lá que você clica num lado e no outro lá e vai? Será que vocês gostaram? Será que vocês gostaram? Eu fui péssimo. Olha o do Felipe. Nossa. Olha. Olha, foi criativo. Vai ganhar mais uma criatividade. É. Foi criativo. Foi criativo. Foi criativo. Eu descobri que quero ter, sei lá. Não entendi o jogo. Foi criativo. Que isso aqui, mano? Ah, aí. Mais ou menos. Todo mundo tá fazendo boneco. É o juiz. Achatado. Ele pode levar muita porrada. Não. Não. Mais ou menos. É horrível. Horrível. Isso aí foi atropelado. Depois mais ou menos. Então eu botei mais ou menos também. Foi atropelado. Eu botei ruim. Porque é o piorzinho até agora. O meu é original, hein? Vai vir o original. Que isso? Nossa. Ficou. Peraí. Nossa. Que que é isso? Faltou. Alguém cortou. Ele tá jogando o quê? Aquilo ali é o quê, Jesus? O cara tá chutando. Ele tá chutando um Lego? Ele tá chutando um L do Tetris? Ah, copiou. Vou dar péssimo porque ele me copiou. Vou dar péssimo porque ele me copiou. Vou dar mais ou menos porque, sinceramente... Botou bandeirinha. Vou dar péssimo porque ele me copiou, meu irmão. Ó, só digo uma coisa. O meu foi o único inovador aí. Todo mundo fez igual. Olha a linha ali, hein? Olha o do Mão. Meu Deus. Mais ou menos também. O Mão colocou até o espirulito aí, ó. Vou dar bom. É. Eu vou dar bom porque tinha cabecinha. Nossa. Tu guarda a cabecinha, né? Duas horas pra fazer a cabecinha. Um ficou sem cabeça. Aquele ali deu a cabeçada, ó. Esse aqui foi bom, hein? Nossa. É uma bola muito boa. Parece uma granada. Péssimo. Péssimo. Eu fui péssimo. Pô, não é bom. Eu acho que a gente vai passar o meu agora por último. Minha mãe me distraiu. Péssimo. 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 Mentira. Pó. Eu fico em segundo. O Mão ficou em terceiro. Eu fiquei em quarto. Péssimo. Pó, tá bom. Esse jogo fosse roubado. Eu fiquei em quarto. Felipe, eu queria dizer, não. Felipe, você foi em que posição, Felipe? Que posição? Que. Que? Mentiroso. Afecou melhor que ele. Nerd ficou em qual? Sexta. Nossa senhora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o futebol. Todo mundo quis fazer um campo, todo mundo me copiou. Brincadeira, mano. Eu coloquei os pirulitos de cabecinha. Ah, mas eu fiz as bandeirinhas, eu fiz as bandeirinhas do escanteio. Mano, eu fiz o Ronaldo, mas tipo assim, ninguém conhece o Ronaldo, tem que ser velho, mano, conhecer o Ronaldo. É, mas o cara fez um jogando bola mesmo, foi melhor de tudo. Agora, todo mundo concorda que o pior foi o do Felipe, né, mano? Foi, com certeza. Tanto que ele ficou com vergonha e saiu aí, ó. Ele tá falando com a gente. É, eu voltei agora, só que eu voltei já meio desapontado. O pior foi o teu, meu irmão. Então, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha no vídeo. O canal do Nerd, o canal do Orion vai estar aí na descrição. O do Felipe vai estar o site dele aí. Então, só você entrar no site pra saber quem é o bagulho dele aí, boladão. E o primeiro link nosso aí... Obrigado, Felipe. E o primeiro link dele aí... É o link do nosso livro, né, irmão? Então, tem que comprar! Isso! Yeah! Uhul! E também tem aí nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, você pode seguir e fazer o que você quiser. Vídeo novo todo dia! Meio dia, às seis, cinco horas da tarde, e de vez em quando, um às oito, pra você ficar feliz lá no nosso livro sentado na privada. Então, até daqui a pouco mais um vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!